a gente tem a pesca com sete anos de idade deu aí eu já tô com 70 63 anos muito tempo de experiência galera pescando e é isso aí né é pescar é viver é renovar a vida você precisa de ninguém você mesmo que você faça pescaria sem celular convida para que mais pessoas venha para a pesca é isso mesmo para mudar todo mundo pescar melhor terapia que tem pescar isso não existe outra você pode estar qualquer motivo mesmo pescaria tudo se resolve tudo passa viu aí galera começou a pescar com isso aí começou cedo na pesca tá aqui hoje olha a idade dele aí continua pescando e é como o outro parceiro aqui falou velho o peixe é coadjuvante aqui viu que importante é que você tá aqui brincar é rever os amigos e bater papo tá com essa turma toda aqui é para ver todo mundo joga galera imagine imagine a resenha dessa galera aí nesse trecho de lá para cá galera galera do clube em siu todo mundo se divertindo e a competição tá super boa todo mundo aqui todo mundo em paz todo mundo feliz da vida por tá aqui por tá pescando galera então é isso aí tá aí mais uma história de pesca pra você